Deixa eu dançar Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Deixa eu dançar O meu corpo ficar, oh dara Ficar, oh dara Minha cara Minha cuca ficar, oh dara Ficar, oh dara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar, oh dara Ficar, oh dara Minha cara Minha cuca ficar, oh dara Ficar, oh dara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Canto e danço que dara